E a Berlanda anuncia o quarto caminhão de um total de 30 com 30 mil reais em prêmios para renovar a mobília da casa inteira de mais uma família. A ganhadora foi a Marciana Reimer Rocha, que participou na loja da cidade de Itaiópolis, em Santa Catarina. É com muita satisfação que a Berlanda realiza sonhos pelo Estado e até por Rio Grande do Sul. Olha, a emoção é grande, porque foi uma surpresa muito boa. Quero agradecer as lojas Berlanda e que mais gente possa acreditar que isso é de verdade, que a premiação está aí e a sorte pode bater na porta.